Bem-vindos ao canal Procopio. Como vocês foram na prova de dimissão, meninas? Lembrem-se que a escola que vocês vão entrar não é uma escola qualquer. Então, eu espero que vocês tenham dado o seu melhor. Olhem só a minha. Meus parabéns, querida. Você teve a nota máxima. Parabéns, Safira. Sua vez, Estela. Eu me esforcei bastante para dar o meu melhor. Você quase não conseguiu passar. Mas o que importa não era passar? Depois conversamos sobre isso. Mas eu passei. Vocês não vão me dar um parabéns, querida? Vai para o seu quarto. Agora, sem discussão. Eu era apenas uma criança e eu não entendi aquela situação. Eu e a Safira sempre fomos tratadas iguais. Mas tudo mudou depois daquele acontecimento. Mana, olha só. O papai e a mamãe me deram um celular de presente. Eu acho que eles vão te dar um também. Será? Não sei mais. Eles mandaram você ir lá. Algum problema, mamãe? É que eu e seu pai vamos te levar para passear. Eba! Faz tanto tempo que eu não vou passear com vocês. Vai ter crianças lá para a gente brincar? Papai, onde vai parar a Estela? Eu não vi ela voltar com a mamãe. Querida, eu quero que você nunca mais repita esse nome. Mas ela é minha irmã gêmea. Eu não estou entendendo. Ela não é mais a sua irmã. E nunca mais será. Como assim, papai? Filha, não é culpa sua. Como ela não foi bem na prova... Você vai herdar os negócios da família. Então, não tem necessidade de se preocupar. Você vai se tornar bem-sucedida. Se a Estela estivesse se esforçando, isso não teria acontecido. Mas ela não se esforçou. Então, separamos ela de você para que ela não te atrapalhe. Eu sinto muito, filha. Eu espero que você tenha entendido que fizemos isso para o seu bem, Safira. Então, tudo bem. Eu entendi perfeitamente. Eu não vou ser um fracasso para a família. Não tenho mais uma irmã. Eu sou filha única. Isso mesmo. Era essa atitude que eu estava esperando. Ai, eu não entendo por que aquela mulher fez isso. E ainda por cima com a própria filha. E olha que ela tem muito dinheiro. A maioria das crianças que eu recebo aqui são tudo de baixa renda. Agora, isso realmente me impressionou. Eu só espero que ela não crie traumas psicológicos. Até o sobrenome da menina tiraram. Isso não faz nenhum sentido. Ai, esse bovinho rico. Eu nunca vou entendê-los. Poxa, a mamãe falou que ia ter bastante crianças aqui. Mas só tem você. É que todos os outros já foram adotados. Como assim? Aqui é um orfanato. Você não sabia? Você nunca mais vai ver os seus pais. Eles me abandonaram? Só pelo seu uniforme, eu posso presumir que você era bem rica. Você sabe por que seus pais te abandonaram? Agora tá tudo explicado. Tudo isso foi porque eu não fui bem em uma prova da escola. Que cruel. Pra você não se sentir sozinha, eu vou ser seu amigo, tá? Meu nome é Estela. Me chama de Mike. Um longo ano se passou e depois disso, eu e o Mike nos tornamos melhores amigos. Nós dois tínhamos sete anos, mas sabíamos que uma hora ou outra iríamos nos separar, então tomamos uma decisão. O que aconteceu com você, Estela? Você tá bem pensativa faz vários dias. Tem alguma coisa te incomodando? Mike, a qualquer momento podemos nos separar. E você é tudo pra mim. Eu não quero me separar de você. Eu também não quero me separar de você. Então, vamos fazer uma promessa. Quando eu for adotado, eu vou manter contato com você todos os dias. Daí, quando estivermos crescidos, vamos ficar juntos pra sempre. Tá bom. Mas não podemos quebrar a promessa. Eu nunca vou quebrar a nossa promessa. Nós dois fomos adotados por famílias estrangeiras, mas o Mike nunca manteve o contato. Com dezesseis anos, eu voltei para o Brasil, mas acho que não deveria ter voltado. Essa é minha nova mãe adotiva. Cara, essa escola me traz uma nostalgia. Credo, que menina mal educada. Ai, será que é tão difícil assim pedir licença? Aquela garota... Eu tenho uma leve impressão de que... Eu já vi ela em algum lugar. Amor, volta aqui. Eu posso te explicar. Sai do meio. Tá parecendo um poste plantado aí. Ai, todo mundo aqui é assim, é... Você se machucou? Se quiser, posso te levar na enfermaria. Poxa, que bom que existem pessoas educadas aqui. Eu achei que ia ser pisoteada no corredor. Não recomendo mesmo que você fique parada nos corredores. As chances de você ser pisoteada são bem altas. Ai, ai, esse povo não conhece educação mesmo, hein? Bem, como aqui é uma escola só pra alunos de alta classe? É meio difícil eles ligarem pra educação mesmo. É bem difícil ter pessoas como eu e você que o dinheiro não subiu a cabeça. Eu me esqueço disso às vezes. O meu nome é Lúcia e o seu? Estela. Vamos até a cafeteria. Me deixe explicar, Safira. Eu vi você abraçando aquela nojenta. Eu posso abraçar quem eu quiser. Ótimo. Se é assim, então vai lá abraçar ela. Vamos dar um tempo na nossa relação. Lúcia! Ei, garoto. Você viu a Lúcia por aqui? Vai procurar, Ué. Ou você é cega por acaso? Você é a menina do orfanato. Veja que você se tornou uma pessoa bem soberba. E ignorante, aliás. Estou bem surpresa. Não esperava que você se tornasse algo assim. Você não deve se lembrar nem do meu nome. As pessoas mudam bastante mesmo. Espera! Estela! Você... Você me fez tanta falta. Eu nunca imaginei que nós dois se encontraríamos de novo. Eu estou feliz em estar com você de novo. Você vai voltar a ser minha amiga como antes, né? Eu... Que bom que você vai aceitar. E pra comemorar, amanhã vamos sair pra passear juntos. Tá bom. Amiga, você não vai acreditar no que eu sonhei. Ele ficou tão bonito. Eu sonhei que eu tava aqui na escola. Só que tava com o meu papai. Também ele sempre foi muito lindo. E aí eu ouvi uma voz dentro da sala. O que será que vamos fazer hoje? Dando aula sobre golfinhos. Só que não tinha ninguém pra falar. Ai, eu tô muito ansiosa para o nosso encontro. Eu percebi que na verdade era sobre valendo. Ele tava tão cheiroso que o cheiro dele ficou impregnado em mim. Estela! Oh, sua geringonça! O quê? Onde? Onde? Que onde o quê? Por que você tá tão pensativa, hein? Você tava no mundo da lua. Ah, é mesmo? Eu esqueci de te contar. Eu encontrei o meu amigo de infância aqui na escola ontem. E daí? Hoje eu e ele vamos sair juntos. Ah, por isso a senhorita tá toda ansiosa. E quem é o moço? É o Mike. Amiga, você tem certeza que não errou o nome? Não, é esse mesmo. Amiga, esse cara não presta. Ele é um dos alunos mais problemáticos da escola. Sempre tá metido em várias confusões. Ele não é nada confiável. Ai, amiga, vai ficar tudo bem. Nós dois sempre vamos nos dar bem. Se você disse, então ok. Nós estávamos saindo todos os dias. E eu comecei a me apegar a ele novamente. Mas eu não esperava que... Tá tudo bem. Eu também não gosto de ficar brigado com você. Você é a coisa mais valiosa pra mim. Ninguém mais é assim. Então você só tava me usando pra superar o seu término? Olha, não dá bola pra essa menina aí. Ela acha que pode chegar aqui e roubar o namorado dos outros. Eu conheço ele há mais tempo do que você, sua falsa. Nós tínhamos uma promessa, Mike. E você quebrou a nossa promessa. Promessas foram feitas para serem quebradas. Eu mudei. Eu não sou a mesma pessoa de anos atrás. O que aconteceu entre a gente já acabou. Você ainda acredita demais em contos de fada, Estela. Se não fosse tão idiota, aquilo não teria acontecido. Mas você não deu conta, né? Eu estou muito melhor agora. Eu não preciso ficar naquele ninho de cobras. Você conhece ela? É... Ela é minha irmã. Mas os meus pais deserdaram ela. Agora, esquece isso, tá? Vamos em uma festinha juntos hoje à noite. Calma, amiga. Vai ficar tudo bem. Esse idiota nunca mais vai te fazer sofrer. Eu fiquei algum dia sem frequentar a escola. Porque eu não conseguia ver a minha irmã. Com aquele garoto que... Um dia eu me apaixonei. Ai, até que enfim você voltou pra escola. A minha mãe tava muito preocupada comigo daquele jeito, sabe? Então eu decidi voltar pra escola e superar isso de uma vez por todas. Isso mesmo. Nada de ficar trancada em casa. Agora deixa eu te contar os babados. Ai, amiga, conta. Então, a Safira não tá mais estudando aqui. Sério? Tem alguma escola melhor do que essa? Pelo contrário. Ela foi pra pior escola do país. Como? Você não viu o jornal? A família dela tava em crise há anos. Eles estavam envolvidos com grandes negócios furados. E isso levou todas as empresas deles à falência. Minha nossa. Deve ser a Lúcia. Ela disse que ia vir aqui pra nós duas irmos juntas pra escola. Irmã, eu preciso de ajuda. Por favor, me empresta dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você acha que isso é jeito de entrar na casa dos outros? Ai, agora me diz, por que você quer o meu dinheiro? A empresa do papai e da mamãe foi a falência. Isso não é problema meu. Eu não pertenço àquele lugar. Mas você é minha irmã e eu não tive culpa. Fala sério. Você gostava de ter atenção só pra você. Depois daquela prova, eles nem falavam mais comigo e nem você. Eles me deixaram de lado quando eu estive doente. Eles nem ligaram. Se você era tão esperta, por que não fez alguma coisa? Eu fiquei largada em um orfanato a vida toda. Mas me perdoa. Por que você não pede ajuda pro seu namoradinho lá? Porque ele terminou comigo. E por que ele terminou com você? Porque eu vou ter um filho de outra pessoa. Meus pais me expulsaram de casa e eu não tenho pra onde ir. Eu só preciso de um pouco de dinheiro. Eu não vou te dar dinheiro. A única coisa que eu posso fazer por você é te indicar para um trabalho. Eu não vou fazer mais nada fora disso, ok? E saiba que eu estou fazendo isso por causa desse bebê sem pai e não por você. Muito obrigada. Não me agradeça. Podemos conversar, Stella? Anda logo, desembucha. O que você quer? Me desculpa por tudo que eu fiz pra você. Chega. Eu não quero ouvir essas coisas. Eu e você... Nós dois não vamos terminar juntos. Olha, isso aqui não é um conto romântico onde tudo acaba bem e do jeito que você quer. Nós vamos seguir caminhos separados. Pra sempre. Dois anos depois, eu nunca mais vi nenhum deles. Mas atualmente eu estou muito bem. E eu e a Lúcia viramos grandes empresárias. Sim. Galerinha, não esquece de deixar o like. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.